Ele quer testar a sua força. Ah não, o campeonato de braço de ferro. Se você perder, você vai ter até o final do ano para você treinar. Marcos Mion! Quero revanche. Eu quero revanche. Mas eu cheguei à conclusão que eu não estava preparado. O meu objetivo é conquistar massa muscular para poder enfrentar cara a cara o Mion nesse desafio. Eu quero ter uma vida saudável, qualidade de vida boa, bem-estar e ganhar do Mion. A revanche entre o vesgo Mion eu acho que seria necessário. Visto que aquela luta que teve lá oficialmente não teve validade. Ele a princípio tem determinação e foco, que é o principal que todos nós temos que ter para chegar a um resultado bom. Uma análise visual que parece que ele está um pouco sedentário. Está muito focado e eu tenho certeza que ele vai conseguir vencer o desafio. Hashtag teamvesgo A CIDADE NO BRASIL Muito bem, senhoras e senhores, muito bem empacotado, muito bonito, porém nós temos aqui uma mesa tubarãozinho. E aí que eu quero ver, ao vivo, sem cortes e sem produção.